Como editar uma coleção? Vem cá, que a Tati explica! A coleção é uma ferramenta de playlist, é uma playlist de vídeos já publicados no Quai. Não são todas as pessoas que têm ainda, ela está em desenvolvimento, o Quai está inserindo no perfil de cada pessoa, já que na próxima semana, a coleção começa a contar pontos para a família. Então, você vai produzir vários vídeos de assuntos correlacionados, vai publicar no seu perfil, e depois você vai clicar em criar coleção, vai juntar esses vídeos com assuntos similares e vai colocar aqui em um grupo de vídeos, uma playlist de vídeos já publicados. Tati, mas eu não quero mais que esse vídeo fique ali, eu quero remover, eu quero inserir novos vídeos na minha coleção, como que eu faço? Basta você clicar em cima da coleção que você quer editar, em seguida vai abrir essa aba aqui com todas as informações da coleção e você vai clicar em editar a playlist. Aqui em editar playlist, você vai poder mudar o título da coleção, vai poder excluir os vídeos que você não quer mais, vai poder adicionar novos vídeos e vai poder até excluir a própria coleção completa. Depois que você fizer as alterações devidas, do jeitinho que você quer, aí basta você clicar em publicar. e aí,